Olá, sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira e a nossa segunda-feira aqui no programa fica muito melhor porque nós começamos ela com você e hoje eu começo o programa com a minha arquiteta Graça Brenner e nós vamos falar de cores na decoração. Graça, as cores são muito importantes, não é? Fundamental. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, adoro estar aqui falando de novidades, tendências de arquitetura, ainda mais com a minha amiga que entende tudo. Até parece. Não, gente, vocês não sabem, mas a Carmen entende muita coisa, viu? Tô aprendendo muito com ela, viu? Mentira dela, eu é que tô aprendendo. Não, é verdade. Graça, a cor, ela é assim, fundamental para transmitir sensações, não é? Sim, e hoje, né, Carmen, a gente selecionou aí algumas cores muito interessantes, que é tudo tendência, né? Conosco tudo é tendência, né? As cores tendências para o 2018 e a gente vai falar sobre cada uma dessas cores. Pois é, a Graça trouxe até uma colinha porque é muita coisa, muita informação. Ai, sim, gente. Não é? Pra decorar tudo não dá, né? Hoje eu tenho uma colinha aqui que eu vou ter que ler, não tem como, tá? Mas, Graça, a grande finalidade da gente trabalhar a cor dentro de casa é realmente para trazer sensações para aquela pessoa que mora na casa, não é? Eu me lembro, eu estava até comentando com a Graça, que quando eu era adolescente, na época dos meus pais, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, os cômodos de uma casa eram cada um de uma cor, não é? Depois isso caiu por terra e as casas ficaram todas monocromáticas, não é? E agora as pessoas com essa vontade de resgatar sensações, de resgatar coisas que a gente não tem mais no dia a dia, estão trazendo a cor de novo para a decoração, não é, Graça? Sim, isso é muito legal, né, Carmen? Até porque a gente não precisa, uma casa não precisa ter uma única cor, né? Isso nós estávamos conversando, então apostando nesse mercado de cores, né, porque cada cor ela tem um significado e as empresas, que é a Pantone, que a Pantone é que dita cor, né? Ela lança uma cor e aí depois as outras, né, as outras marcas vão também seguindo essa tendência, né? Então a Pantone, esse ano, ela lançou uma cor que é o ultravioleta, que é a cor agora de 2018. E que a gente percebe que num primeiro momento ela chocou, porque as pessoas ficaram meio chocadas, porque a cor é muito forte, muito intensa, não é? Sim, a cor ela é muito intensa. E agora está todo mundo amando. Sim, é aquele roxo, pessoal, que é uma mistura, né, Carmen, até assim, de um berinjela, né? É, é uma pitada de vermelho com... É, é uma cor bem intensa, tá? Por isso que o nome já diz ultravioleta, que ela é super intensa. Então ela é uma cor que ela ativa toda parte do cérebro, né, ativa essa parte da criatividade. Que bacana! Então ela é muito interessante pra usar num ambiente comercial, usar num escritório. Agências de publicidade que trabalham com a criatividade. Porque ela é uma cor que ela tem essa sensação, né, ela te faz refletir, te faz pensar. Então vai toda voltada pra essa linha da criatividade. Graça, no caso de a pessoa usar a cor com um objetivo, como a gente falou, num ambiente comercial, tu usa uma parede, tu usa um móvel, um acessório. Tu usa na parede ou tu pode usar em acessórios? Como é que a gente pode brincar com esse uso da cor? É, não necessariamente a gente precisa ir pra paredes, né, carinha e teto, conforme nós falamos no programa da semana passada, né, e dar atenção pro teto. Os mais ousados vão, né? Até pode, né, tu não precisa, assim, essa cor que a Pantone lançou, esse violeta, tu não, imagina, tu não vai colocar em todas as paredes, né, tu vai colocar numa parede só, só pra ela estar em destaque, né, ou tu pode usar até no mobiliário, num sofá roxo, que fica lindo, né, sofá com veludo roxo. Tu pode usar almofadas. Tu pode usar almofadas, tu pode usar uma cortina, tu não precisa seguir exatamente, até porque as cores, né, ela meio que, ela tá junto com a moda. Claro. Eles caminham juntos, não é? Caminham juntos, né, quando a Pantone lança já uma cor, a moda já é influenciada. Sim, a moda já tá postando direto no violeta, direto. E aí, além da Pantone, né, que a gente falou do violeta, que essa cor é muito legal pra usar em escritórios, usar em agência de publicidade, ambiente comercial, ou dentro do residencial usar em algum detalhe, usar num sofá, um detalhe de uma parede, almofadas. Tapete também fica lindo usar um tapete roxo. Chica. É bem bacana, se tu tem um ambiente clean, neutro, vai dar todo um destaque, né, até no mobiliário também usar uma peça. Não, e mostra a atitude, né, graça. Mostra, é uma cor super bonita, gente. Vocês vão ver nas imagens, ela é muito chique, muito sofisticada. E aí na nossa colinha, né, porque eu trouxe uma colinha porque não dá, a gente vai, eu vou ter que ler hoje um pouquinho. A Souvenir também vem com uma cor muito bacana, tá, que é o Terra Roxa, que a Souvenir vem com o conceito de trazer a natureza pra dentro. Que é quase um terracota, não é? Isso, é meio que é uma mistura de um alaranjado com uma cor terrosa, né, que saiu essa terra roxa. É uma cor muito bonita também. Que ela quis trazer toda essa natureza pra dentro do ambiente, né, da casa, que hoje é super conceito tu trazer, né, a natureza. Tu trazer em vários estilos, tá. No meio de tanto asfalto, a gente quer um pouquinho de natureza dentro de casa, não é? Isso, e aí a Souvenir trouxe esse terra roxa, assim. Não, e é impressionante como esse, é terra roxa, não é? Terra roxa. Como essa cor, ela é uma cor que primeiro, assim, ó, ela te estimula muito e ela em contraste, assim, com o verde das plantas, ela fica maravilhosa. Ela fica linda porque ela tem esse tom terroso, que esse tom terroso, ele casa muito bem com o verde. Fica lindo, né? Fica lindo, imagina ter uma parede nesse tom e na outra, tu ter uma parede, um cinza, né, um verde, ou tu ter um sofá, né, cara? Não, e esquenta também o ambiente, né? Sim, e essa cor, tá, que a Souvenir trouxe, que é o terra roxa, nós aconselhamos ela mais pra varanda. Claro. Pra ambiente externo. Pra área externa. Que fica muito aconchegante. Área de piscina, fica legal. Área de piscina, sim, né, pátio, toda, onde tem um deck, um muro, pra muro também. Fica lindo. Sim, até um detalhe na pintura externa da casa. Por que não usar em janela, né, imagina tu ter uma cor super neutra e uma janela nesse tom terroso. Nós vamos mostrar também nas imagens, é muito bonita essa cor, tá? Outra também que tá apostando em cores, tá, que eu sou super fã, né, que eu uso bastante nos meus projetos, é a Coral. A Coral trouxe uma cor muito bonita, tá, que é o Adorno Rupestre, que é uma mistura de um cinza rosado. Lindíssima, uma cor mais calma, mais aconchegante, mais nobre, tá? Ela deve ser uma cor muito boa pra colocar em dormitório de casal, né? Fica lindíssima, porque ela é uma cor, gente, só de olhar, tu já te traz aquela paz, aquele sossego. E é delicada, né? Delicada, delicada demais, porque ele é um cinza com mistura de um rosa, olha que coisa linda, né? E vocês vão ver nas imagens, é uma cor muito sofisticada. Essa cor nós aconselhamos pra dormitório, pra um lavabo, pra sala de estar e jantar, também pode ser usado. É pra um living, tá? É uma cor, assim, muito, muito, muito fina, uma cor sofisticada, essa cor da Coral. É muito bonita, tá? Não que as outras cores não sejam cada um na sua, com a sua finalidade. E também vai depender da personalidade da pessoa que mora dentro daquela paz, né? E vai depender de cada projeto também, né? Porque, às vezes, o cliente, ele não gosta desse tom mais neutro, né? Ele gosta de um tom mais quente. Não, e esse equilíbrio dentro do projeto, só vocês, profissionais, não é a graça? É que conseguem. Quando a gente pede um projeto pra um profissional, é ele que sabe exatamente o que vai casar com o quê, não é? E por isso que é importante a presença de vocês. Sim, nós levamos em consideração, né, Carmen, tudo que o cliente tem, né? Sofá, tapete, adornos, cortinas, pra que a gente possa escolher uma cor apropriada. Porque, às vezes, é muito simples, né? É só trocar uma cor, tu já mudou praticamente o projeto todo. Com certeza, muda a cara. Muda a cara. Nossa Graça, o cliente, se ele chega pra ti, tu prefere que ele te diga, tenho tanto de verba pra gastar nesse projeto e tu poder trabalhar dentro daquela verba já estipulada ou não? A gente prefere, Carmen. É, fica mais fácil. É muito, 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 muito bom pro arquiteto quando o cliente, ele já vem com essa, com, ele é objetivo, né? Claro. Ele já vem com um orçamento limitado, arquiteto, eu tenho isso, isso, isso e nós, pra nós é muito mais fácil. Com certeza. Porque nós trabalhamos dentro do orçamento, jamais vamos propor coisas que vão, que fiquem fora do orçamento. Que vão ficar fora, sempre atingindo o objetivo do cliente. Mas não deixando de ter qualidade e aquele conforto num projeto, né? Melhor dentro daquele orçamento, porque é impressionante, assim, a gente pode comprar um sofá por dois mil reais e pode comprar um sofá por trinta e cinco mil. Claro, gente. Não é? Então, é importante que o cliente diga, olha, eu pretendo gastar até tanto e dentro daquilo vocês vão ver o que dá mais efeito e o que consegue fazer dentro da verba. E nós conseguimos, gente, fazer muita coisa, assim, ó, com uma verba muito pequena. Então, não quer dizer, assim, ó, poxa, eu não vou chamar um arquiteto. Por isso que eu quis te perguntar isso. Claro. Que as pessoas se constrangem, né? Sim, e a melhor coisa que tem o cliente é o arquiteto ter essa transparência, essa sinceridade, porque nós entramos dentro da vida de quem nos contrata. Então, é essencial essa sinceridade entre o cliente e o arquiteto, porque nós projetamos para o cliente, quem vai morar lá é o cliente. Então, a gente tem que ter todo um certo cuidado, né, e ter essa transparência e trabalhar dentro do orçamento do cliente. Porque tem pessoas que imaginam que o arquiteto é só para quem está muito abonado, para quem está super bem, e nem sempre não é a graça. Mudou muito o conceito de arquiteto. Hoje, as pessoas, elas, até quando elas me ligam, é muito interessante, né, porque quem me liga pela primeira vez fala assim, ó, Ai, arquiteta, estou te ligando, mas eu quero saber teu preço, já, a primeira coisa. Eu disse assim, gente, primeiro eu tenho que saber qual é a necessidade, o que que tu realmente precisa, né. Dentro das tuas necessidades, não te preocupa que nós vamos elaborar todo um orçamento, um estimativo, daí a pessoa já me pergunta assim, mas quanto que eu vou gastar, né. Eu disse assim, tu não quer ter um bom projeto? Ah, quero, quero isso, então assim, ó, o investimento vai ser pouco para o resultado que tu vai ter. É isso aí. Então, nós temos que mostrar para quem está nos assistindo, que a arquitetura, ela é acessível, ela é acessível para todo mundo. Chama um arquiteto que você vai se surpreender com o resultado e com os benefícios, porque é economia. Não, e a segurança de tudo que tu vai fazer, que tu sabe que tem uma pessoa que entende do assunto, não é? Um profissional capacitado, né, Carmen? Quando a gente tem uma dor de dente, nós não vamos no dentista? É isso aí, não é? Quando a gente, então, quando tem qualquer coisa para fazer de obra, de reforma, chama um arquiteto, porque eu tenho certeza que o resultado vai ser impressionante. Se quiser me chamar, tem meus contatos, ó, pessoal. Graça, me diz uma coisa. Vamos voltar para as cores agora. Então, aí falamos da Souvenir, falamos da Pantone, que é a líder em lançamento de cores, de tendência, ela que edita todas as cores, né, a coral. E nós temos também a Eucatex, que a Eucatex, ela também pegou esse conceito de trazer essa natureza para o interior, né, para dentro de casa. E ela lançou o Eucalipto, uma cor maravilhosa, Carmen, que é uma mistura do verde esmeralda com o musgo. Ai, que lindo! Então, olha que cor divina! Vocês vão ver na imagem. Então, agora eu já sei porque que uma das cores escolhidas para o nosso estúdio novo é o verde esmeralda. Gente, vocês nem imaginam. Mas semana que vem todo mundo vai ver, né? Não, que vem por aí. Mas, assim, gente, essa cor é lindíssima. É uma cor que ela é tão nobre que, antigamente, ela era muito usada nos palácios, né? O pessoal da nobreza gostava muito dessa cor. Então, essa cor que o Eucatex está lançando, que é essa mistura desse verde esmeralda, que é lindo já, o verde esmeralda. Imagina com o verde musgo, né? Exatamente a cor do nosso sofá! É, cara! Eu não queria falar, mas tudo que eu vou falar. Não, semana que vem a gente vai começar a entregar, a mostrar para vocês o que vai ser o nosso estúdio novo. Mas é a surpresa, tá, gente? A surpresa por enquanto. Mas nas imagens, vocês vão ver essa cor, ela é maravilhosa. Essa cor eu aconselho, tá? De tão bonita que ela é. Você pode usar também. Ela é uma cor, tá? Que ela é forte. Ela é semelhante ao violeta lá, ao outro, ao violeta da Pantone. Mas ela é uma cor que ela te traz boas sensações. E é impressionante, não é, Graça? Como esse tom de verde, ele consegue fechar com muitas cores. Ele fecha com bege, ele fecha com cinza, ele fecha com preto, ele fecha com marrom, com caramelo. Qualquer cor que tu colocar com esse verde. E ele é um verde muito chique, né, Carmen? Porque ele é um verde, assim, ó, que ao mesmo tempo que ele é uma cor muito vibrante, ele é neutro. É. Olha que bacana, né? Então, tu ter um sofá lindo, maravilhoso em verde. Um tapete num tom cinza, olha que elegante, num tom prata. Então, eu já tô até imaginando o ambiente, gente. Fica lindíssimo. Então, esse verde eu aconselho. Sala de estar, quer dar um destaque pra uma sala de estar. Uma sala de jantar, colocar numa parede. Porque ao invés de ter espelho na sala de jantar, não tem uma parede toda nesse tom de verde. Fica lindo, né? Muito chique, né? Tu não precisa. Quem disse que... Sim, tu pode destacar uma parede. Claro. E trabalhar com ela. Quem disse que a gente precisa ter espelho em sala de jantar, né? É verdade. Não precisamos. Nós temos tantas outras alternativas pra colocar na sala de jantar. Nós podemos usar até esse tom de verde num teto maravilhoso, né? Então, outra cor da carne que eu trouxe também, que é uma cor muito interessante, que é a cor da Luxe Color, que ele tá trazendo aí uma cor que é um azul suave com um tom de acinzentado. Que é, gente, pra quem tá por dentro da moda, é o nosso azul serenite que a gente usa na moda, né? Isso, isso aí. É um tom do suave, do azul, aquele meio suave com cinza. Quase um lavanda, né? Isso, é uma cor também muito nobre, uma cor neutra. Todas essas cores que eu falei, com exceção, né, da Pantone e da Souvenir, são tudo cores neutras. São cores que combinam com qualquer ambiente, são suaves. Então, a gente não deixou de usar as cores neutras. Sabe que tu falou com tanto entusiasmo dessas cores, que eu tinha vontade, assim, ó, de botar todas essas cores já na minha casa. Ai, Carla, vamos pensar aí. Eu acho que deve ser muito bom, né? Tu sabe que eu já tô até pensando em usar alguma dessas cores aí. Tu sabe que esse da coral, o adorno rupestre, que é essa mistura de cinza rosado, eu fiquei tão fascinada que eu tava pensando em usar. Na minha sala eu já tenho uma cor, assim, da coral bem parecida, sabe? Ai, deve ficar lindo. E fica muito nobre, fica chique, porque tu não precisa ter muitos elementos. Uma cor de parede faz toda a diferença, gente. Toda a diferença, e toda a diferença faz a presença da graça aqui no programa toda semana, que nos traz tendências, tudo que vai acontecer, tudo que é novidade. E com ela a gente fica por dentro de tudo que vai usar na decoração, seja no ambiente comercial ou na casa da gente. Quer conhecer melhor o serviço da graça, ó, liga pro telefone que está aqui no GC. Conheça o trabalho da graça Brenner, que é maravilhoso. Semana que vem, então, nós vamos pro nosso estúdio, né? É verdade. Semana que vem tem muita novidade, pessoal. Muita, né? Eu espero que eu tenha ajudado, né? Mas com certeza. Assim, orientado de alguma forma. Se quiserem uma consultoria mais personalizada, nós vamos até você, se você tá enjoado daquela cor de parede. Às vezes só uma cor já muda a vibe, né? Nós temos a solução, tá? Só entrar em contato lá com o nosso site, manda o seu contato, que nós teremos o maior prazer de orçar e sem custo nenhum o nosso orçamento. Semana que vem ela está de volta aqui comigo e nós vamos pra um break comercial ligeirinho e já voltamos. Não sai daí.